Abertura 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 Sou Teresa Fernandes, fui multicampeã nacional de BTT E este é o meu sítio favorito Para andar de bicicleta e treinar Nasci aqui, moro aqui Aprendi a andar de bicicleta aqui Já percorri estes trilhos Mais de mil vezes e conheço-os tão bem Como a palma das minhas mãos A Rota Vicentina Desafiou-me a convidar 5 pessoas Para falar sobre estes trilhos comigo E partilharmos experiências As Patina Estas filmes Estão chegando O BTT O BTT O ciclismo para mim é que me dá imenso prazer e que me dá um bem-estar físico extraordinário, mas ao mesmo tempo também me permite ter um contacto com a natureza que limpa completamente o espírito de outras coisas. Eu fiz BTT em muitos, muitos sítios. Já viajei, eu quase diria, para o mundo inteiro, mas na realidade é que temos um paraíso aqui à Porta, em especial aqui a esta zona da Costa Vicentina. Preciso do verde, preciso da terra. Se tiver um trilho que já está traçado, que me oriente, eu vou, curiosa. E aqui tens mar, tens lagoa, tens ribeira, tens queda d'água, tens montanha-val. Todo um mundo de mais aldeias, de mais populações. E bebes de uma outra forma, do que região, do que a terra tem para te dar e para te trazer. E essa forma de estar e de ser da comunidade, também começa a acontecer com as pessoas mais jovens, não é? Que vieram e que escolheram esta zona para viver. Sempre gostei de andar assim um bocado mais pressa. Como eu gosto do Downhill, aquilo é mesmo, praticamente, tudo a descer. Vais muito concentrado na trilha e nos movimentos. E nesta zona, um detetista, acho que a gostava bastante. É bom, porque dá para contemplar, ir mais relaxado. Parece-me um bom sítio para andar. Gostava de ver que houvesse mais trilhos marcados, porque, assim, meus vizinhos e amigos, talvez, começassem a andar mais. A bicicleta possibilita que tu vás a sítios fantásticos aqui no território. Bem, é isto que eu gosto no BTT, é sentir esta comunhão com a natureza, é o pedalar com a alma. Tu consegues, numa única volta, ter paisagens deslumbrantes de serra e de mar. E o facto desta organização, desta rede de percursos de BTT que está a ser criada, possibilita que as pessoas venham cá, que haja essa fruição do território de uma forma organizada. Em 2009, nós abrimos o nosso turismo. É uma 20 minutos de viagem de viagem da costa, então, para os nossos clientes, nós podemos montar a bicicleta aqui, e no dia de noite, nós podemos ir para a praia e passar uma maravilhosa tarde lá. Em Holanda, nós somos 17 milhões de pessoas, e a área onde você pode fazer isso é limitada. Aqui é o contrário, aqui você pode ciclo quase todos os lugares, especialmente agora com os marcos de marcos. É ótimo que há uma maior organização que se conecta com todos, para dar um programa completo para os turistas, para que eles possam fazer mais coisas, para ir para a bairro, mas também possam essas pequenas culturais, e combina isso com a bicicleta. Eu acho que isso é um benefício também para a economia locais. Tem um tráque, tem um tráque, e depois você vai para uma belação para a bairro, e você tem incrível views. É maravilhoso para a bicicleta. E nós gostamos muito do que nós decidimos ficar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho